E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal aqui do Projeto Jovem Arquiteto e agora você vai assistir uma das aulas do curso de 3DS Max e Corona. É muito importante que você assista todas essas aulas em sequência, beleza? Então se você perdeu alguma, volta pra trás aí, porque isso aqui é um curso e você tem que assistir todas elas em sequência. Todas as aulas que vocês estão assistindo aqui são uma parte do nosso treinamento completo de Corona e 3DS Max que tá lá dentro do PJA+. Então se você quiser ter acesso ao curso completíssimo, assina a nossa plataforma, além do curso de Corona você vai ter acesso a dezenas de outros cursos. Basicamente tudo que você precisa na arquitetura tá lá dentro do PJA+, e tudo isso pelo valor de uma assinatura mensal, né? Você vai ter acesso a todos os cursos aí, nessa qualidade que vocês já estão acostumados, beleza? Mas obviamente que aqui nesse curso de Corona você já encontra muito conhecimento e você vai entender perfeitamente o software aqui com essas aulas. Se você quiser uma experiência mais completa e ter acesso a tudo que o PJA+, pode entregar, clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá, faz a sua assinatura. Eu te espero dentro da maior comunidade de jovens arquitetos do Brasil. Bora pra aula! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos entender agora a iluminação através do HDR. Mas antes vamos entender o que são os HDR, né gente? Bom, HDR é um formato de arquivo que você pode fazer o download, beleza? Esse formato de arquivo nada mais é do que uma fotografia que conserva todas as informações de iluminação de quando essa fotografia foi tirada. Ou seja, uma pessoinha foi lá em uma paisagem, pegou uma câmera que tirasse uma foto em 360 graus, tirou uma foto desse cenário, e aí essa foto em formato HDR é o que a gente usa aqui dentro do Corona pra fazer essa iluminação. Qual que é a grande vantagem do HDR, pessoal? É uma fotografia. Então, é como se a gente estivesse pegando a nossa cena e levando ela pra dentro de uma fotografia. Tudo que tava iluminando aquele cenário naquele momento daquela fotografia vai iluminar também a nossa cena. E isso traz um realismo muito grande aqui pro nosso projeto. Tendo entendido isso, pessoal, como que a gente faz o download, como que funciona isso na prática aí desses HDRs? Eu deixei aqui o site mais difundido, né, pra vocês baixarem esses arquivos, que é o Polyraven. Eles disponibilizam HDRs, texturas e também modelos em 3D. E o mais legal de tudo é que tudo aqui é 100% gratuito, tá? Mas, obviamente, vocês podem estar fazendo doações aqui pro site, tá? E, meu, é incrível aqui a qualidade do que eles disponibilizam pra gente. Como que funciona, então? Eu vou clicar aqui nos HDRs, tá? Vou procurar HDRs. E já vai abrir aqui pra gente uma infinidade... Infinidade não, vai. 530, que tá bem longe de ser uma infinidade. Mas tem 530 HDRs aqui pra gente estar explorando. E é justamente aquilo que eu falei pra vocês. Vocês vão observar, por exemplo, ó, esse HDR aqui. Ele vai pegar essa paisagem e jogar lá dentro do Max pra gente. E aí, o que vai iluminar é esse céu aqui. O que eu recomendo que vocês olhem sempre quando vocês forem baixar um HDR? Essas bolinhas aqui embaixo, ó que legal. Então, vocês já conseguem ver como que ela vai se comportar no reflexo, como que ela vai se comportar nas suas faces e em superfícies texturizadas e em uma superfície mais espelhada, né? Então, isso aqui dá um norte bem grande pra vocês. Por exemplo, aqui, então, olha essa bolinha branca. Tá vendo que tem uma sombra bem difusa aqui? Olha essa outra aqui. A sombra é bem marcadona. Então, a sombra do seu projeto vai ficar assim. Você não tem controle, que nem lá na Sunlight, você pode deixar a sombra do jeito que você quiser. Não. Aqui é assim. Colocou, é isso. Não tem altura do sol, não tem esse tipo de coisa. O máximo que você consegue fazer é rotacionar o HDR e mexer na intensidade. Beleza? Então, vamos entrar aqui no nosso estúdiozinho. Eu deixei disponível aqui embaixo dessa aula dois HDRs pra vocês fazerem o teste junto comigo, tá? Então, é só baixar e vocês vão fazer essas configurações aqui junto comigo nessa aula. Bom, pessoal, como que funciona, então, pra gente posicionar aqui um HDR? Vamos abrir aqui o nosso Render Setup. De novo, lá no Environment, a gente tem aqui o Single Map. Vamos dar um Clear aqui, como se a gente estivesse fazendo do zero mesmo. Vou até deletar essa Sunlight que a gente tem aqui, porque não vai ser mais útil pra gente. Bom, então aqui eu marco... Ah, e aproveitando a deixa... Pessoal, pelo amor de Deus, se vocês vão usar um HDR, não existe a possibilidade de vocês usarem uma Sunlight. Ou é um, ou é outro, né? Você pode, sim, usar a Sunlight pra fazer a iluminação e o HDR pra posicionar o céu. Isso você pode fazer. Só que não nesse momento, porque vai depender de um certo nível de visualização muito refinado de vocês. Porque você vai precisar deixar o seu Sol perfeitamente condizente com aquele HDR que você tá posicionando, tá? Então, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas, utilizar um Sol pra iluminar e utilizar também um HDR, isso não existe. Aí você vai ficar com dois Sol ali... Dois Sóis? Dois Sóis ali na sua cena, né? E totalmente surreal, né? Então, não tem como fazer isso. Beleza? Então, a gente marca aqui Single Map. Marca aqui Single Map. E aí que vem a diferença, gente. Pra gente adicionar um HDR, a gente precisa fazer o seguinte. A gente clica aqui. A gente vem aqui em Maps. Minimiza aqui e vem em Corona. É isso aqui que a gente precisa fazer. Não confundam, tá, gente? Porque quando você vem em General, você tem aqui Color Correction. Isso aqui é o que você vai utilizar pra quê? Pra ter controle sobre o HDR que você vai colocar. Não é esse que você vai usar. É aqui em Corona mesmo, tá? Então, aqui em Corona, você vai vir aqui, ó. Corona Color Correct. Beleza? Agora sim. Você pode clicar aqui e dar um OK. Colocou aqui? Agora você arrasta pra cá, ó. Como instância. Dá um OK. Beleza. Já tá ali posicionado. Só que ficou tudo preto. Só que agora, olha que legal. Tá o HDR aqui. O Color Correction. Percebam que já tá aqui, ó. Corona Color Correct. Tá aqui o mesmo nomezinho. Tá aqui, ó. Map1. Map1. Entre parênteses. O nome aqui do material que a gente tá usando. E aqui a gente vai colocar o mapa, gente. Então, eu clico aqui. Toda vez que... Isso aqui vocês vão ver muito durante o curso, tá? Mas toda vez que você for buscar um arquivo pra colocar aqui dentro do Corona, vocês vão pegar um Corona Bitmap. Isso aqui significa que você quer pegar um arquivo, tá? Então, ó. Dou um OK. Ele já vai abrir aqui. E aí, vocês vão onde vocês salvaram, tá? No meu caso, eu salvei aqui na pasta de... Na área de trabalho mesmo. E eu tenho dois aqui, ó. Eu tenho esse... Aqui o site aqui, né? Esse 407. Vamos pegar esse 407 aqui primeiro. Ele vai dar uma demoradinha aqui. Por quê? Eu já vou mostrar por que ele... Ele demora um pouquinho mais, pessoal. Fez um preview aqui pra gente. É só dar um Open. Beleza. Dá um OK. E aí, ele já vai estar posicionado ali pra gente, tá? Ó. Ele fica mais lentinho, porque isso aqui, gente... Até pra mostrar pra vocês... Quando eu clico aqui pra fazer o download no HDR e Raven... O que que acontece? A gente pode escolher a resolução que a gente quer. Aqui a gente vai ter a resolução, o tipo de arquivo e a opção pra fazer o download. Percebam que o arquivo HDR, ele é um arquivo pesado. Principalmente se você tá trabalhando com ele em 16K. Os arquivos que eu deixei disponíveis pra vocês aqui, eles estão em 16K. Porém, vocês só vão usar arquivos em 16K pra cenas externas, onde esse HDR vai ser mostrado. Quando você for fazer uma cena interna, você pode até pegar 1K ou 2K aqui pra deixar a sua cena mais levinha. Beleza? Então sim, o HDR acaba pesando um pouquinho mais, tá? Mas aqui ele já foi posicionado. E agora, a gente pode até fechar essa janela, que os nossos controles vão ser todos por aqui. Vamos fazer um render em tempo real pra ver o que que a gente tem. E olha lá, gente. Já foi posicionado ali. Bem legal, né? E agora a gente entra aqui pras configurações no Material Editor. Beleza? Vamos entender isso aqui, como que tá primeiro, né? Então, ó. Aqui na primeira camada dele, eu tenho aqui o Corona Color Correction. Beleza? Isso aqui é o que tá posicionado. É assim, o material primário, vamos dizer assim. Se eu clicar aqui em Input, é onde tá o meu mapa. Então aqui, ó. Cliquei. Percebo que já mudou aqui. E habilitou essa janelinha. Esse botãozinho. Se eu clicar aqui, eu volto pra aquela camada inicial. É como se fossem pastas, tá, pessoal? Então eu entrei aqui na pastinha que tá o... Ops. Entrei aqui na pastinha que tá o meu bitmap. Então aqui eu consigo fazer alguns controles de posicionamento desse HDR. E aqui, eu consigo fazer os controles de intensidade dele. Olha que legal. Então aqui já tá, ó. Linear, HDR. A gente pode fazer o ajuste de exposição. Tá muito escuro isso aqui, né, gente? Vamos combinar. Então eu chego aqui e coloco 1, por exemplo. Olha como ele vai ficando mais claro. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Já ficou bem mais legal. Já tá girando as minhas sombras aqui, né? E tudo tá sendo controlado através aqui dessa exposição. É óbvio que aqui a exposição tava com a configuração que a gente usou pra Sunlight, né, gente? O normal dele vai ser assim, ó. Zero. Então aqui ele já estaria bem claro, na verdade, né? Então aqui vamos deixar 1. Aí, ó. Seria mais ou menos isso aqui. A gente teria até que diminuir. Então vou colocar aqui, ó. Menos 1. Não. Menos 1 ficou muito. Menos vírgula 5. Menos vírgula 8. Vamos deixar aqui 1 mesmo. Acho que assim tá bom. Aí agora a gente pode aumentar aqui o Highlight Compress. Pra tirar esses estourados. Só que o Highlight Compress ele vai deixando a nossa cena mais fosquinha, né? Mais lavada. Então a gente pode aumentar um pouquinho aqui no Contrast. Beleza? Tipo assim. Legal. Então a gente posicionou. Olha que bonito que ficaram os reflexos e tudo mais. A gente tem mais alguns controles aqui no HDR. Quando a gente coloca o Color Correction. Que é aqui poder mexer no brilho, por exemplo. Então eu posso deixar esse HDR mais brilhoso. Só que isso aqui é muito sutil, tá gente? Vocês vão mexer tipo vírgula 1. Ó. Beleza? Vamos colocar vírgula 6. Ó. Perceba que ele vai atuando como um todo. Então, dependendo da situação, vamos deixar aqui normalzinho mesmo. Beleza? Vamos deixar aqui em zero. A gente pode também aumentar a saturação pra deixar ele mais coloridão. Beleza? Mas como eu disse. A gente vai mexendo de pouquinho em pouquinho nesses valores. Não vai chegar aqui em colocar 1. Pelo amor de Deus. Porque se não a cena de vocês vai ficar horrível. Então vamos deixar aqui. Vírgula 4. Ficou muito. Vírgula 2. Vírgula 2 até que ficou maneirinho, né? Mas o ideal aqui seria vírgula 13, talvez. Vírgula 12. Vírgula 1. Assim mais ou menos. Tá? Isso assim, pessoal. Quando vocês quiserem mexer, tá? E aqui a gente tem o gama, né? A gente pode também estar mexendo pra ter um controle mais legal desses HDR. Ele vai... Ó. Vamos fechar um pouquinho mais. Tá vendo? Ele vai dando esse contraste. Vírgula 7. Ó. Ficou bonito com esse gama, né? Legal. E aí, obviamente, a gente pode mexer nisso somado aqui com esses controles de exposição. Então posso deixar mais fria. Posso deixar aqui mais quente a minha cena, né? Todos esses controles a gente tem na hora que a gente tá mexendo aqui nas nossas cenas. Vou colocar aqui tipo 8 mil. Tô mexendo no White Balance, tá, pessoal? Isso aqui vai deixando a cena mais amarelada ou mais azulada. Olha só. Ficou legal. Vou diminuir um pouco na exposição, que eu acho que ficou muito claro agora. Tipo isso aqui, ó. Beleza. A gente posicionou um céu bem legal ali. Ok? Vamos trocar agora aí? Como que a gente faz pra trocar? Pedro, não gostei disso. Gente, eu sei que isso aqui, num primeiro momento, pode parecer meio confuso, né? Poxa, tem um monte de botão. Tem que entrar em um pra ir em outro. Mas assim, prestem atenção onde que vocês estão mexendo e onde que vocês fazem cada coisa. Então aqui, ó. Não tem como voltar. Significa que eu tô num mapa inicial. Aquilo que eu coloquei lá no meu environment, né? Então aqui, input. Tá aqui o nome do arquivo que a gente baixou. Então eu clico aqui e aqui é onde eu tenho aquele mapa adicionado. Então toda vez que eu tenho esse bitmap, significa que o mapa é esse. Esse aqui é o arquivo da minha imagem. Tá bom? Então é aqui que eu tenho que mexer. Quero trocar? Venho aqui em loadmap. Ele vai abrir pra gente. E a gente vai trocar esse aqui, né? A gente tá aqui com o Quarre 04. Vamos pegar aquele outro ali que eu fiz o download. Esperando um pouquinho aqui. Beleza. Vamos ver. Esse outro eu acho que vocês vão gostar bastante, pessoal. Se eu achar ele aqui, né? Aqui, Quarre 04. Aqui, ó. Beleza. Cliquei. Ele vai calcular esse HDR, né? É um arquivo pesado. Deixa ele pensar um pouquinho. E aí, carregando, ele aparece o preview aqui pra gente. Vamos dar um OK. Mas assim, pessoal. Não vou nem fazer isso aqui. Até pra vocês não... Não pegarem isso da forma errada. Quando vocês quiserem trocar, na verdade, o ideal é vocês fazerem isso aqui. Pega isso aqui e copia aqui pro lado. Beleza. E aí, aqui vocês conseguem mexer. Por quê? Porque aqui a gente fez uma série de configurações, né? Já lembra que a gente mexeu ali no contraste? A gente mexeu ali no brightness? A gente mexeu no gama? Aqui não. Aqui a gente vai começar como se fosse um do zero, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente colocou ele aqui pro lado. Vamos entrar aqui no mapinha dele. E aí sim, a gente vem aqui em Load Map. E aí a gente vai abrir aquele arquivo. E aí, zerar todas as configurações que a gente já tinha feito. Tá, gente? Porque senão, vai que a gente quisesse voltar pra aquele outro num determinado momento. A gente ia ter que ir lá, buscar ele de novo, mexer de novo nas configurações. Ia ficar um saco. Assim não. Assim a gente já consegue ter dois HDRs diferentes. E sempre o que a gente quiser usar, a gente só vai colocando lá dentro do environment. Então, ó. Dou um Open. Ok. Beleza. Ele já vai mudar aqui, né? Ele dá uma travadinha. Normal, tá, gente? Como eu disse pra vocês. A gente tá trabalhando com um arquivo aqui de 300 MB. Só esse HDR. Mas, ó. Já mexeu ali. Pedro, mas não mudou nada aqui. Não mesmo, gente. Por quê? Porque é um HDR separado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó. Deixa eu deixar isso aqui aberto. E abrir aqui o meu Render Setup. E aí, eu vou falar. Olha, agora eu quero usar esse aqui, beleza? Aí, eu vou vir aqui e, ó. Arrasto aqui pra dentro. Coloco ele aqui como instância. Porque é o que eu quero mexer aqui, vai acontecer ali. E tá lá, gente. Nosso HDR já posicionado. Olhem as sombras, né? Como são duras aqui nesse caso. Mas aí, vocês estão vendo, ó. Tem algumas coisas meio esquisitas. Então, vamos mexer aqui nessas configurações, tá? Eu tenho aqui o... Tô no Corona Bitmap. Posso voltar. Então, voltei. Ó. Ele tá com as configurações que eu tinha feito lá no outro. Então, vamos deixar aqui o Gama em 1, que é o padrão que ele vem, né? E o restante aqui já tá tudo no padrão. Acho que só aqui que é 0. É. Mas vamos deixar em jogo 1 que tava mais bonito. Beleza? Então, olha só. É isso aqui, o jeito que ele vem ali pra gente. E aí, uma das coisas que vocês vão precisar fazer muito com HDR, gente, é rotacionar. Aqui, essa sombra, ela tá vindo da lateral aqui da nossa câmera. Já tá bem legal. Mas vamos dizer que você quer esse sol vindo lá de trás. Como que você faria isso? Você vai entrar aqui no... Aqui, né? No mapinha. Beleza? Então, eu entrei aqui. E aqui, você vai ter a opção de tá rotacionando em graus, ó. Então, rotate. Eu venho aqui. Esse valor vai variar de 0 a 360. Então, eu vou colocar aqui... Sei lá. Vamos chutar. 50? Olha lá. Já rotacionou. Ah, olha que legal, gente. Esse HDR já vem até com aquela atmosfera que eu comentei com vocês, ó. Beleza? 50 graus foi pouco. Vamos colocar aqui 70. Vamos colocar 170. Ó o sol ali no fundo. Ficou bonito isso aqui, né, gente? Mas vamos colocar 140. Ó, bem de trás, né? 110. Beleza? Então, a gente tem esse controle. Pedro, tá estourando demais. A gente pode aumentar aqui no Highlight Compress. Porém, é aquele negócio, gente. Se vocês ficarem criando o costume de aumentar muito isso aqui... Ó, foi lá pra 50, né? A sua cena vai ficando mais chapada. E aí, a gente tem que ir entrando em outras compurações pra corrigir isso, né? Porque uma cena dessa aqui, poxa, não tá tão bonito, né, gente? Então, isso aqui não seria a nossa situação mais ideal. O ideal seria ele mais baixinho assim. E aí, a gente tirar esse sol dali, tá? Beleza? Então, vamos deixar isso aqui. 110. Vamos colocar 240. Olha aí. Vindo de lateral. Vai afetar diretamente ali no fundo da sua imagem também. Então, coloquei 250. Vamos colocar... Tô só fazendo teste aqui com você juntos, tá, gente? 280. Não, ficou feio isso aqui. 300. Legal. Então, gente. Aqui a gente viu como que funciona o posicionamento dos HDRs. E com isso, pessoal, a gente já entendeu direitinho os tipos de iluminação natural que a gente tem aqui dentro do Corona. Claro, existe a possibilidade, mas eu não quero entrar nisso agora, tá, gente? Eu quero que vocês primeiro peguem bem isso aqui. Mas existe a possibilidade de vocês chegarem aqui, ó. Vamos abrir aqui os Render Setup. E marcar essa opção, Multiple Maps. E aí, aqui, vocês vêm e colocam esse HDR aqui, por exemplo, como instância. E daí, coloca esse HDR aqui como instância, tá? E aí, ele vai renderizar. Aí, você tem que fazer a configuração aqui do Light Mix, tá? Claro que você não vai renderizar isso. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais pra frente pra vocês, tá, gente? Por enquanto, a gente vai deixar aqui no Single Map mesmo, tá? E aí, mais pra frente, a gente vai entendendo como que funcionam essas outras configurações. Até pra gente mexer aqui nas configurações de visibilidade e tudo mais, tá? Olha só. Se eu marco essa opção, eu consigo deixar aquela minha luz, mas trocar o meu background. Eu posso vir aqui e colocar outro background, né? Pros reflexos, a mesma coisa. Reparem nessa bolinha aqui. Eu tiro aqui, ó. Ela não aparece mais nos reflexos. Por quê? Porque agora, aquilo ali tá só aqui, ó, fazendo a iluminação. E aí, eu consigo chegar aqui no DirectLite Overhide e trocar meu Cell. Então, pensa comigo. A gente pode fazer o contrário, né? A gente pode deixar aqui o Sol e colocar aqui o HDR, que é o que a gente... O que eu falei lá pra vocês no comecinho da aula. Mas isso aqui é só pra colocar uma ideiazinha aí na cabeça de vocês do que pode ser feito. O ideal, por enquanto, é vocês entenderem essas diferenças, tá, gente? Da Sunlight pro HDR. De forma bem simples. O HDR é um arquivo que vai iluminar a nossa imagem. A Sunlight é uma forma nativa da gente fazer isso. A gente vai ter essas duas formas de fazer a iluminação natural, que é a parte mais importante de iluminação do nosso projeto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê na próxima videoaula. Tchau! E aí, você curtiu essa aula? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Clicar no joinha, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal do YouTube a crescer cada vez mais. E se você quer ter acesso a todos os cursos que você precisa na arquitetura pelo valor de uma assinatura que cabe no seu bolso, faz a assinatura do PJ a mais. Primeiro link aqui na descrição e você já vai ter acesso 100% liberado a todos os cursos. Dá uma olhadinha lá no site, você vai ver que vale super a pena. E bora pra próxima videoaula. Tchau!